Um homem ficou gravemente ferido ao bater a motoneta que conduzia em um ônibus de transporte coletivo de Arasatuba, na tarde desta sexta-feira, em residencial Beatriz. O ônibus seguia pela rua de acesso ao bairro e, segundo testemunhas, a moto não teria respeitado o sinal de pare. Com o impacto, ele bateu com a cabeça no para-brisa do veículo e foi arremessado ao chão. A testemunha disse que tentou socorrê-lo, porém ele não tinha reação. Ela mesma acionou o corpo de bombeiros, que rapidamente fez o resgate e levou-o para o hospital. A reportagem está no local neste momento, onde a polícia aguarda a perícia. Os populares acompanham a movimentação. Lázaro Júnior, para a Folha da Região.